Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e se inscreva para dar aquela força para a nossa produção, ok? A nossa fala é do livro Sonetos Sociais de Giovanni Bezerra Barbosa. O nome do soneto é Debaixo da Ponte. Debaixo da ponte, crianças brincavam inocentes. Era uma família sem posses para viver dignamente. Eram pessoas sem identidades. Debaixo da ponte, há um cenário vergonhoso para uma sociedade. Diante de um povo tão solidário. É o retrato da dignidade. Revelando as feridas da sociedade. De votos fragilizados pelo engano. Visão de olhos equivocados daquela família. Ao observar que de si mesma nada há nesse lugar. Portanto, tenham boas atitudes. Tenham ótimos pensamentos. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima.